Música O câncer tem um remedinho que eu posso tomar. Pro racismo, pra psorobia, eu não posso dar nenhum medicamento pra essas pessoas. Toda vez que eu passo aqui, eu consigo ficar ainda em paz bacada com a beleza das pessoas. Pra mim, um dos maiores e mais importantes milhares de tudo na vida é a educação. Eu falo brincando que se o racismo e a transfombia não me mataram, não vai ser o câncer que vai me matar. Eu divido a palavra arte em duas sílabas, que é ar inteiro. É o ar que eu tenho, a não ser fazer outra coisa que eu não seja fazer errado. Música Música